Land Rover Defender 110, um carro rústico, bruto, mas que quando passa aqui na Alemão, vira um carro de luxo. E é isso que eu vou contar aqui nesse vídeo para vocês. Então, se você não é inscrito, considera se inscrever aqui no canal, deixa seu like para ajudar a gente a continuar crescendo. Se você tiver interesse em fazer um projeto desse, manda uma mensagem para o nosso time e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo nosso aqui no canal. E bora, que eu vou explicar tudo o que foi feito e tem coisa pra caramba, hein? Que escritório. Fala. Todos os lugares que vocês olharem nesse carro, a gente colocou a nossa mão, mexeu, transformou e melhorou. Então, vamos começar aqui pelo painel. Então, esse carro, ele tem um painel com o revestimento de um materialzinho bem sintético, bem simples, bem vagabundo para falar mesmo. E a gente entra com o revestimento em couro. Então, isso aqui é muito difícil de fazer. Quem é for tapeceiro e estiver assistindo, sabe como é difícil modelar um painel e fazer o caimento ficar perfeito. Ainda mais um painel com saída de ar, recorte, curva, puxador. É bem difícil mesmo. A gente faz bastante Defender aqui, então cada uma que a gente faz vai sempre ficando melhor. Então, tudo aqui foi revestido na nossa cor Whisky. Aqui, essa multimídia foi adaptada por nós também, então foi colocada a multimídia aqui no carro. Na parte do console, a gente redesenhou esse console, então ela tinha um console que acabava até aqui. A gente refez toda a lateral do console, estendeu ele até mais para frente para ficar encaixando com o painel, que não fazia esse encaixe. Aqui no apoio de braço, a gente quis fazer um apoio de braço acolchoado, então bem gostoso de apoiar o braço, com as costuras remetendo ao mesmo design do banco, que são costuras retas na parte central. Aqui no console, tudo revestido, desde o câmbio, instalamos aqui carregador por indução, os porta-copo, tomada 12 volts, cabo USB. Voltamos com as placas originais do carro, que indicam a questão da reduzida e tudo mais, recolocamos aqui no painel. Algumas peças foram pintadas, então peças plásticas, a gente, aqui na parte de baixo do acabamento do velocímetro, dos mostradores, foi pintada, não foi revestida, e todo o resto revestido. Essa peça central aqui manteve em black piano, ficou bem bonita, dá um destaque no meio do resto. E aí os detalhes que a gente tem de cromado aqui, de prata, de metal, da saída de ar, a gente também fez na lateral de porta, essa substituição. Então, na lateral de porta, a gente fez um trabalho onde essa peça, a gente consegue fazer algumas configurações diferentes, de acordo com o gosto do cliente. Então, essa aqui na parte inferior da lateral de porta, a gente colocou também um revestimento com espuma e as costuras duplas, mesma coisa para trazer a harmonia para a parte do banco. E nesse caso, a gente criou um aplique, que é essa peça aqui, que fica por baixo do puxador, que é para ter uma peça que se ressalta do resto da lateral. Aqui no canal tem diversas outras que a gente fez, você pode reparar que a lateral, tem algumas que a gente faz com aplique, outras sem aplique, só com rebaixo, mas algumas coisas têm que ser respeitadas, principalmente aonde vão as costuras, que é o que dá o caimento para ficar sem descolar, para ficar harmônico com o design da lateral. Como eu disse, tudo recebeu o nosso capricho, o nosso talento, e o volante é mais uma peça dessa. Então, esse volante já estava aqui no carro, o volante com os acabamentos em aço escovado, que fica bem harmônico com os outros detalhes que a gente colocou no carro. E aí a gente fez o volante em duas cores, com essa parte aqui que a gente chama de pega na nossa coro whisky. Aqui a parte superior e inferior do volante foi feita em candelabra, que é aquele nosso couro bem lisinho, e a costura na coro whisky em todo o entorno do volante. Vamos falar dos bancos. Cereja do bolo. Aqui o famoso menos é mais. Banco simples, costuras retas simples na parte central do banco, todos os pês-pontos do banco na mesma cor do material. Esse carro é tudo em couro, 100% couro natural. Muito bonito, muito harmônico com o resto do carro. Outro detalhe, detalhe não, porque é uma peça enorme nesse carro, é o teto. Então a gente fez o revestimento do teto no tecido preto, tecido com espuma. Aqui no teto desse carro tem uma característica que é um grande problema nas Defender, principalmente na 110, que é ele começa a ficar envergado, esse teto. Muitas vezes não tem salvação, e a solução na verdade é trocar essa placa do teto, a gente tem aqui na Alemão, para fazer a troca, por uma nova de fibra. Essa aqui estava muito boa, então só trocando as travas, resolvendo a fixação dela, ela já voltou, ficou muito bem posicionada, ficou muito certinha. Ficou zero, revestimento novo, teto preto, perfeito. Mais um detalhe que foi feito, troca das faixas do cinto. Então colocamos cintos novos, os outros já tinham muita história para contar, já estavam bem baleados, distoando do resto do projeto. Então faixas novas, um preto, básico, sem inventar muita moda aqui, então foi trocado. E aí vamos para uma das partes que eu também gosto demais nesse carro, que são as colunas. O que traz de nobreza para o carro essas colunas revestidas na cor do resto do revestimento, porque elas são enormes, então elas se estendem até o final do carro, até o porta-mala, e trazem a cor do resto do revestimento até lá atrás. Então é uma peça também mais complicada de modelagem, difícil de fazer. Então como vocês podem ver, tudo revestido até lá atrás. A última parte que a gente fez desse carro aqui, então foi o carpete. Então todo o carpete feito aqui no carpete buclê. Fizemos aqui também, além do carpete do carro inteiro, porta, uma proteção aqui para o triângulo e para o macaco. E aí por último, um mimozinho que a gente faz aqui para os nossos clientes de Defender. Um porta manual, porta sei lá o que, mas vai junto com o carro, muito bonitinho. Também o cliente mandou para a gente instalar todos esses acabamentos aqui em aço inox, que vão tanto aqui na parte traseira, quanto nas entradas de porta, essas soleiras. E a lateral traseira também recebeu o mesmo capricho, o mesmo carinho do que as demais do carro. Um carro todo feito de novo, uma nova concepção, saindo daquele carro bruto para o luxo. Eu amo fazer Defender. A transformação é sensacional. É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Igual eu já disse diversas vezes, esse é um dos carros meus favoritos no quesito de tapeçaria e transformação, no que a gente consegue mudar e agregar nesse carro. Não tem nenhum outro que muda tanto. Então é sempre um prazer fazer um carro desse, sempre um prazer estar aqui apresentando esse projeto para vocês. Muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho